Jesus disse que os cegos não podem conduzir outros cegos, porque se o fizerem, ambos cairão no buraco. Mateus 15,14 Há uma mensagem nesta declaração. De que vale eu tentar ministrar vitória a outros se não tenho vitória em minha própria vida? Faz essa reflexão. Mas antes eu convido você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Curados que Também Curam. E a passagem está no Salmo 109, versículo 22. Olha o que diz. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Meu amado irmão e irmã, o Salmo 109, versículo 22 que lemos agora fala de um coração abatido. Outras versões bíblicas trazem a expressão ferido. É errado ter um coração ferido? Claro que não é. Não é errado. Mas se você tem um coração assim, eu encorajo você, através desta mensagem, a receber cura da parte de Deus e seguir em frente com a sua vida. Nos dias do Antigo Testamento, se um sacerdote tivesse um ferimento ou uma lesão com sangramento, ele não podia ministrar. Eu creio que podemos aprender hoje com isso, já que existem muitas pessoas machucadas que estão tentando ministrar e trazer cura a outras pessoas, enquanto elas próprias ainda possuem feridas não curadas do passado. Essas pessoas ainda estão sangrando e sofrendo. Elas são o que chamo de feridos que curam feridos. Agora, olha só. Eu estou dizendo que essas pessoas não podem ministrar. Não é isso que eu estou falando. Mas sim que precisam ser curadas. Como posso ministrar cura emocional a terceiros se não estou tratando com os problemas emocionais do meu passado? Para ministrar da forma adequada, precisamos primeiro ir a Deus e deixar que Ele nos cure. Eu descobri que quando eu tenho um problema de relacionamento, quando eu sou ferido ou quando alguém fere meus sentimentos, eu não posso ministrar da forma adequada até que eu resolva aquela situação, pois isso tira minha força e afeta minha fé. Quando eu tenho problemas não resolvidos em minha vida, eu não sou tão forte quanto poderia ser. E Deus gosta de usar pessoas que foram feridas e depois curadas, porque ninguém pode ministrar melhor do que uma pessoa que teve o mesmo problema ou que esteve na mesma situação daquele a quem está tentando ajudar. Então, peça a Deus para curar você de todo e qualquer sofrimento, a fim de que Ele possa usar você no socorro de outras pessoas. Que Ele faça de você alguém que, uma vez curado, esteja pronto para curar também. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia. Papai, muitos irmãos e irmãs que estão comigo aqui neste devocional e nesta oração encontram-se curados, outros encontram-se totalmente feridos e querem ministrar a cura ao próximo. Que eles tenham esse despertar, Senhor, no coração, que primeiro eles precisam se curar. Eles precisam curar as suas feridas emocionais do passado, para que ministrem com autoridade a outras pessoas, pois eles passaram por situações semelhantes. Isso aconteceu comigo, papai. Que eles tenham esse despertar em seus corações. Que tenham consciência, Senhor, que eles precisam de cura para depois curar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu gostaria também de ler com você o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de reachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado. Sentar numa cadeira confortável. Fechar os seus olhos. E respirar profundamente o seu ritmo. Inspire e expire. De uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar. Enquanto você inspira. Que a bondade e o amor de Deus. Tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor. Tudo que é de ruim vai saindo de você. Através da sua expiração. E agora você nessa respiração profunda. Continua de olhos fechados. Você vai imaginar pela fé. Jesus na sua frente. De braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e ele. Então corra para os braços de Jesus. E o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente. Você vai entregar para ele. Todos os seus medos, ansiedade, preocupação. Tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele. Tudo que ele carrega. Que é um fardo leve. É alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora ele fortemente. Receba tudo o que ele é. E entregue para ele. Tudo que você tem aí. Que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. Deus te abençoa. E aí 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 Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Amém. Assista e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.